Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa 42ª reunião pública, ordinária da diretoria. Se você, do secretário, então, que chama o próximo item. Então, só informando, os próximos itens são os itens 27, 28 e o item de número 16. Então, item 27, processo 48.554.57.2010.86. Autorização de início de operação em teste em caráter excepcional da central geradora eólica Aria Branca, otorgada por meio da portaria 741 de 2010, do NME, localizada no município de Aria Branca, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Por meio da carta número de 4 de julho de 2012, complementada em 21 de fevereiro de 2013, a eólica Bela Vista Geração e Comercialização requeriu alteração das características técnicas da eólica Aria Branca, cuja energia foi negociada no segundo leirão de energia de reserva LER, realizada em 2009. Aí tem as características técnicas do parque, o arranjo atual, portaria de outorga e o arranjo proposto. Veja que o número de máquinas é o mesmo, 4 máquinas é de um tipo, S88, antes eram 13, e 9 máquinas passaram a ser de um outro tipo, que é o S95. Mas potência e tal, nada mudou. E mudou também a altura das toas. Com amparo no ofício 1490, a SCG encaminhou ao MMA os autos do processo, em atendimento ao disposto no artigo 8º A da portaria 514-2011. Dentro do cenário de ausência de manifestação do MMA, a respeito do pleito de alteração de características técnicas, a bela vista de geração, mediante carta, requeriu em caráter excepcional e imediato, independentemente da conclusão do processo, que a ANEL, com base nos parâmetros técnicos, constante do pedido de alteração de características técnicas da eólica Aria Branca, autoriza o INS a acesso a emitir os documentos necessários à solicitação de operação em teste da operação comercial da eólica Aria Branca, nos termos da resolução 433-2003. Documentos esses que envolvem... Aí tem revisão do parecer de acesso a ser emitido pelo INS, considerando os novos parâmetros das áreas geradoras, declaração do INS de atendimento aos requisitos do procedimento de rede de parecer de acesso e declaração pela CHESP de aceitação das unidades geradoras em relação à sua integração ao sistema interligado nacional. Por meio de nota técnica, de 4 de novembro de 2013, portanto de ontem, a SCG e a SVG recomendaram o acolhimento do pleito da bela vista em relação ao evento, portanto, será afastada a exigência de apresentação de atos referentes à regularização da portão instaurada e aólica Aria Branca para fim de liberação da urgência para a operação em teste e para a operação comercial. É o relatório. Procuradoria. Os itens 27 e 28 dizem respeito à autorização para a operação em teste em caráter excepcional, matéria que no âmbito da competência da neo-dispedição de atos autorizativos, de forma que a Procuradoria entende que a matéria sujeita à discricionalidade da diretoria não há óbice legal ao acolhimento do pleito. De início, como destacar que, conforme argumentos apresentados no processo da eólica Icaraí, que é um caso igual a esse, o pleito formulado pela bela vista geração não fere as condições de edital a que a empresa está submetida. Ademais, ao autorizar a implantação da eólica Aria Branca, portaria M.M.S. 741-2010, previu o direito à alteração de características técnicas da usina, desde que previamente anuída pela ANEL. A alteração pleiteada, que representa aquilo que está sendo efetivamente implantado, não altera o número de unidades geradoras, tampouco a potência total instalada. A alteração envolve apenas a opção para o modelo de aerogerador para nove unidades geradoras, que utiliza a torre de 90 metros, em detrimento de torres de 80 metros de altura. Em virtude do aumento das torres da SCG, em 12 de dezembro de 2012, solicitou à SGI a análise das informações já referenciadas, encaminhadas pela bela vista geração, de modo a verificar a possível interferência com outros parques eólicos na região. Em resposta, apresentada em 25 de janeiro de 2013, a SGI informou que os dados georreferenciados adequadamente apresentados apontaram a possível interferência com a eólica Mar e Terra, usina que pertence ao mesmo controlador da eólica Aria Branca e com a eólica Pontal do Mel, cuja autorização foi revogada pela Resolução Autorizativa 3.473-2002. Do resultado dessa análise, a SGI recomendou dar continuidade à instrução do processo. Mesmo que a adoção das torres mais altas leve à maior eficiência do parque gerador, com o consequente aumento da geração da usina, é razoável inferir, em razão de o fator de capacidade declarado ser superior aos valores verificados dos centrais geradores eólicos de uma operação, que essa alteração de características técnicas não resulta em significativo excedente de energia, excedente de êxito que pode ser objeto de exceção para outras usinas comprometidas com o segundo leilão de energia de reserva. Em que, pese a alteração preteada pela Bela Vista de Relação, só causar interferência em parque eólicos sob responsabilidade da empresa do mesmo grupo econômico, constatação a essa feita em janeiro de 13, verifique-se da leitura do processo que a SGI aguardou a apresentação da licença ambiental para formular, em agosto de 13, pedido de manifestação do MME. Exigir a comprovação de viabilidade ambiental, como condição para análise do pedido de alteração de características técnicas plenteadas, além de ser necessário, torna a instrução desse processo muito lenta, ainda mais para os casos de usinas comprometidas com o leilão que envolve a manifestação do MME. O que muda é apenas a altura da torre e o tipo de gerador de 9 das 13, mantendo a potência total. Ou seja, não sei, eu acho que é desnecessário, nesse caso, pedir uma, exigir como condição para encaminhar o processo para o Ministério, uma LI. Ademais, é oportuno salientar que a Bela Vista de Relação, diante do atraso na implantação das linhas transmissor Mossoro 2, Açudoi, Paraíso 2, Açudoi, de responsabilidade das chefes, por intermédio das coisas, haverá o escoamento da energia produzida pela eólica areia branca, concordou em ajustar o cronograma de implantação para concatenar com os prazos do sistema de transmissão, o que evitou a ocorrência daquele cenário indesejado, em que o consumidor paga receita ao gerador em razão de uma usina apta à operação comercial, mas que não gera por causa do sistema de transmissão. Ou seja, nesse caso, o empreendedor também aceitou concatenar com a data de entrada em operação da linha de transmissão. Dado que as normas de acesso de central gerador ao sistema de transmissão estabelecem que a contratação de uso e da conexão não pode estar em desacordo com os parâmetros técnicos do empreendimento definido no lado de autógrafo, a Bela Vista de Relação fica impedida de atender a todas as agências constantes da resolução 4.33 de 2003, para a entrada em operação em teste e operação comercial. Com o propósito de superar essa questão e, dessa forma, afastar a possibilidade de a usina deixar de produzir energia por causa de dificuldade no processo de aprovação das características técnicas, mais do que pertinente, é devido autorizar o ANS a acesso a emitir os documentos necessários à solicitação de operação em teste e operação comercial de óleo e carinha branca, independentemente da conclusão do processo de alteração das características técnicas da usina. A autorização do retrato para o exterior, contudo, não garante o deferimento do prédio de alteração de características técnicas da eólica e carinha branca, tampouco afasta a possibilidade de aplicação de penalidade por implantação de usina em desacordo com os parâmetros técnicos definidos no ato de outógrafo. Dois povos, considerando que é conto do processo, voto por autorizar a eólica Bela Vista de Relação de Comércio de Ação da Energia S.A. a celebrar os contratos de uso e de conexão ao sistema de transmissão relativos à central geradora eólica e a carinha branca, com base nos parâmetros técnicos da usina constante do pedido de alteração de características técnicas, com substanciado nas cartas da ilustrada, autorizar a ONS a promover a revisão do parecer de acesso da eólica e a barca e a permitir a declaração de atendimento aos requisitos do procedimento de rede de parecer de acesso, segundo os parâmetros técnicos mencionados no item 1, autorizar a CHESP a emitir a declaração de aceitação técnica das unidades geradoras da eólica e a branca e a CCE a promover a moderagem dessa usina para fim de contabilização da energia gerada, segundo os parâmetros técnicos mencionados no item 1, e determinar a SFG o afastamento da exigência de apresentação de ato referente à regularização da potência instalada da eólica e a área branca para fim de liberação de operação em teste para operação comercial. É o voto. Em discussão? Perivaldo, só para mim entender aqui, o que nós estamos decidindo aqui é autorizar em caráter excepcional tanto a operação em teste como a comercial também? Não, tirar a exigência de que parecer de acesso, etc., já esteja de acordo com a nova autorização que ela não tem. Até porque a potência, em função da potência, não é, porque a potência não alterou em nada, né? Isso. Muda só a altura de torre. Eu vi que só de 13 torres é o que muda, né? Ok, em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator, procurando então o candidato que decidiu por autorizar a eólica Bela Vista, geração e comercialização de energia C.A., a celebrar os contratos de uso e conexão ao sistema de transmissão relativos à central geradora eólica areia branca, com base nos parâmetros técnicos da usina constante do pedido de alteração de características técnicas com substanciado nas cartas BV 018-2012 e 09-2013, e demais condições aí do voto do relator. né? Próximo dia.